Hello, it's me Pessoal, hoje o jogo vai ser... Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje trago-vos aqui The Rake E bom, para quem não sabe quem é o The Rake O The Rake é tipo um chupacabra que anda no meio da floresta à procura de pessoas para comer Eu não sei porra nenhuma acerca do The Rake, mas sei que ele é um bicho estranho, ok? Oh, se vocês virem ali aquele livro, tem ali já a fotografia dele É aquele bicho que vai andar no meio da floresta e basicamente nós vamos ter que fugir dele Só isso, é esse o jogo Cala a boca! Porque como o meu telefone está seco Bora lá, start the game Já sabem pessoal, metem o volume no máximo, peguem a vossa pipoca e bora lá aqui jogar o The Rake Ok, está a fazer o loading Adoro os loadings, adoro Vejam só a realidade Adoro estes vidros, olha só Ok, aparentemente estou dentro de... uma casa? Eu não sei o que é que isto é Ah, isto é um acampamento, é isso Oh, vejam só pessoal, este é o The Rake Este é o bicho que vai andar atrás de nós Mas por enquanto está de dia Oh, do you want to skip this day? Não, 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 não Pelo que eu sei o The Rake só sai à noite Portanto está tudo bem, porque ainda está de dia, não é? Ainda está tudo feliz e bonito Olha aqui só ele à noite What the fuck? Ele tem a perna partida, ele parece uma galinha My eight hours of hell with Bigfoot Espera, é o Bigfoot? O Bigfoot anda aqui também? Ah, estou a ouvir passos! Eu estou a ouvir passos! Ah, é um chavaliii É só um chavalii dark Vamos lá sair daqui, bora Parece é to open door Oh, funciona! Oh, vejam só que dia lindo Isto parece a terra lá dos teletubbies, sabem? Oh, tem aqui vários equipamentos Coisas que eu não sei para que servem Isto é um acampamento milita... Ah, é um porco! Ah, é um porco! Meu Deus, como assim porco no meio da floresta? Não dá! Isto não é o bioma deles O que é que tem aqui? Ah, tem aqui qualquer coisa para eu apanhar Oh, tem um saco de... Espera... Feed wild What the fuck? Apanhei um saco com feed wild Deve ser tipo ração para os porcos? Oh, vejam só pessoal! Está ali! Está ali a nossa vítima! Está ali um porco silvestre! Ele é mais rápido que lá que aquele gajo, sabem? Como é assim? Como é que ele corre? Sei lá, ele ainda mais que um Ferrari Hunting areas Ok, então esta seta aponta para ali Ali é a zona de caça O que quer dizer que nós não vamos por ali então Porque é ali um Dando The Rake E nós não queremos ser apanhados por ele Ah, mas tem aqui outro caminho! Oh, tem aqui qualquer coisa na árvore Isto é o quê? Press add to set up camera You do not have a camera Eu preciso instalar... Ah, já estou a perceber este jogo! Ok, eu acho que eu tenho que instalar as câmeras Para conseguir ver o The Rake à noite Será isso? Eu não sei, mas faz todo o sentido que seja assim Sai! O porco faz bué barulho! Sai daqui porca! Ok, agora eu preciso então é de encontrar câmeras Não é? Câmeras devem estar aqui... Oh, meu Deus! Oh, 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 oh! Eu sou um gênio! Eu sou um fucking gênio! Já apanhei tudo? Do you... Espera... What the fuck? É muito texto a aparecer aqui! Apanhei balas! Apanhei balas! Ok, o que quer dizer que eu vou conseguir usar uma pistola mais para a frente, né? São balas de rifles! Eu quero uma rifle! I can't do my rifle! Ah, tem um inventário aqui! Ok, então o que é que nós temos aqui, pessoal? Temos... Feed Wild... Isto é aquela comida que nós apanhámos há pouco... Temos o quê? Temos um tablet computer! Somos tão tecnológicos! Oh! 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 Ah, isto é um mapa! Nice! Temos um mapa! Ok, tem ali umas indicações! Tem o Setup Cameras, Unsetup Cameras... Ah, ok! Já estou a perceber! Então as luzes vermelhas, os pontos vermelhos, é onde eu tenho que colocar as câmaras! Exatamente! Eu estou aqui ao pé desta e deve ter outra algures por aqui! Exatamente! Oh! Sou mesmo um gênio! Ok, agora vamos ter que colocar aqui uma câmara e eu não sei! Eu não sei! Ah! Uh! Assim vai! Pronto! Já coloquei uma, preciso de pôr ali outra! Aqui no meio do mato tem outra câmara! Vamos colocar aqui outra! Onde é que a câmara está? Deve ser algures numa árvore, né? Vamos lá então colocar a nossa outra câmara! Vai! Exatamente! Estamos a andar no meio da floresta! Oh! Um monte Fuji! Este não fugiu! Piadas! Oh! Vamos ter que colocar uma câmara aqui! É aqui! Já vi! Vai! Anda! Ah, já consegui! Ok, mais uma câmara e agora... Meu, foda-se as câmaras! Agora vamos explorar aqui a floresta, né? Ali diz que o sinal a preto são buildings, ok? Portanto, aqui tem buildings e as buildings estão lá mais para cima! Ali para o horizonte! Acho que é por aqui, né? Se nós andarmos sempre em frente vamos encontrar uma building e é isso que vamos fazer agora! Oh! Chegámos, pessoal! É um acampamento! Será que tem ali um bicho? Eu não sei! Mas vamos explorar! Oh! Está tudo cheio de musgo! What the fuck! Isto parece um presépio que lá que a minha mãe fez em casa! Ah, caralho! Um veado a fazer som de urso! Como assim? Ok! Veados a fazer som de urso! Javali a correr mais que um Ferrari! Eu não percebo este jogo! Oh! Vamos entrar aqui! O que é que isto tem? Meu Deus! Uma armadilha! Ah, pera! Parece que é a tua pick-up trap! Ah, eu posso ter armadilhas! Wow! Eu posso apanhar os javalis com isto? Oh! Isto é para o The Rake! Eu não sei! Vamos colocar uma armadilha aqui! Pronto! Agora é só esperar que apareça o veado! O que é que acontece se eu pisar a armadilha? Ah, caralho! What the fuck? Istaleja mesmo! Como assim? Ok! Eu não vou voltar a fazer isto, ok? Nunca façam isto! Nunca pisem em armadilhas de urso! Não, de viado! O que é isto? Mas que dispositivo eletrónico é este? Uma luz... Eu não sei o que é isto! Comparem só a realidade virtual! Oh! Vejam só! Lá no fundo, o que é que vocês veem? Árvores! Folhas! Floresta! Vegetação verde! Agora reparem só! Quando eu ligo o binóculo... Meu Deus! Desapareceram árvores! E apareceu um veado, claro! Podemos ter muita calma! Muito cuidado nesta hora! Porque há coisas malignas ali! Eu estou a sentir... Eu estou a sentir o aroma a demónio aqui do fundo! Eu acho que eu sinto demasiado os jogos! Porque tipo... Eu estou a andar já há boi tempo e começo a ficar suado só por andar! É aqui! Chegamos! É aqui, né? Espera lá! Exatamente! Eu acho que nós devíamos colocar uma câmara aqui nesta árvore! Mas nós já não conseguimos pôr mais! Por isso eu já... Eu já me fodi! Eu já me fodi! Vamos tentar... Que barulho é este? Estão a soltar os javalis! Isto parece aquela parte quando vocês veem o Rei Leão e aparece... O pé da gazela! Estou para trás de vocês! O barulho é o mesmo! Estou a ouvir moscas! E quando há moscas há cadáveres mortos! E quando há cadáveres mortos há assombrações! Ok! Agora sou eu que me pergunto! Onde é que estão as coisas assustadoras? Este jogo está feliz demais! Tipo... Está de dia! Está um sol tipo... Não sei! Ah! Posso pe... Ah! Estou preso! Sai arbusto! Não! Eu sou alérgico às ortigas! Não! Não posso estar aqui! Um barco! Ah! Encontrei a pistola! Anda! Anda! Apanhe isso! Já tenho uma... Não! Não tenho uma arma! Ah! Preciso equipá-la! Preciso equipá-la! Meu Deus! Já sou sniper elite! Oh! 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 Tenho duas pistolas agora... What? Ou é uma shotgun? Oh! Com 32 balas? Meu Deus! Agora já sou um man in armies! Ah! Espera lá! Espera lá! Do you want to skip this day? Yes! Será que é assim que fica de noite? Oh, exatamente Ok, porque é que eu não percebi isto antes Agora sim está de noite, pessoal É agora, o The Rake vai aparecer Supostamente é isto, espera, tenho que preparar a minha pistola Espera, eu vou usar a shotgun Porque isto é mais forte, eu acho, né? Ou aperto, pelo menos é mais forte Ah, olha aqui a nossa equipa, são os Ghost Hunters A nossa equipa é só uma pessoa, né? Espera, eu preciso usar as câmaras Usar as câmaras deve ser aqui dentro também Algures aqui por dentro Ah, é aqui nesta televisão Brutal, isto já está por ser Favoness, é de Freddy, só Tem a câmera 1, câmera 2 Eu não sei, é se eu consigo alterar as câmaras Mas eu vou tentar fazer isso porque eu meti as câmaras muito juntas E eu acho que não é preciso fazer isso, né? Oh, tem uma câmera aqui ao fundo Ah, dá para controlar Eu consigo mexer as câmaras, brutal Ok, e a câmera 5? Esta câmera 5 já está a sentir uma parada Ai, é um porco Meu Deus, que susto Ok, aqui não há nada demais Estou a ouvir um barulho Ai! Ai! Cala a boca Oh, já está o som do demónio aqui Caralho, caralho, o meu cu O meu cu Ai! Ah! Eu não consigo vê-lo, mas estou a ouvi-lo Anda, foge, 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 foge Vai, 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 caralho Ai, meu Deus Ah! Ah! Ah, caralho! Caralho! Foge, 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 foge! Ai, puta que pariu! Espera! Eu não morri, eu não morri! Foge, foge! Coralho! Põe o shotgun, shotgun rápido Ah! Espera, onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Drake? Shhh! Ele anda aqui embaixo, ele está aqui embaixo Está ali! Filha da puta! Morre! Morre, caralho! Ele tem! What the fuck? Onde é que é? Ai! Caralho! Ele é que é! Vai! Para! Ah! Eu tinha que fazer reload a sério! Ele está lá no fundo, ele está lá no fundo Ah! Eu vou atrás dele, pessoal! Eu vou atrás dele! Mete o shotgun, shotgun! Vai, 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 vai! Ele está por ali, ele está ali! Ele está ali! Boa! Vai! Dá reload rápido! What the fuck? Está muito escuro! Eu não consigo ver porra nenhuma! Ah! Não! Eu estava só a pesquisar as florestas! The Rake! Não me faças isso! Espera, espera, espera! Vai, vai, vai! Rápido, rápido! Rápido! Fica ao pé da câmera! Ao pé da câmera! Isso! Agora aponta só! Aponta só a pistola! Aponta só a pistolinha! The Rake! Agora podes vir! Anda! Anda, seu chupa-cabra! Anda! Anda que eu é que te chupo a cabra agora! Ah! Cabreu! Anda cá, filha da mãe! Anda cu! Anda cu, corolho! Anda cu! Vá! Meu, dei tiro na cabeça! Eu dei tiro na cabeça! E mesmo assim ele não morreu! Ok, pessoal! Vamos chegar por aqui com este vídeo! Meu, eu estou todo suado! Eu tive aqui uma hora e tal a jogar esta porra de jogo para tentar apanhar o The Rake! E ele matou-me com uma simples patada! Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado! Este jogo foi aconselhado por vocês e foi por isso que eu joguei, não é? Eu gostei, só que demora bué para tentar apanhar o chupa-cabra! É isso, pessoal! Conto com o vosso like favorito! Fiquem bem! Até à próxima! Fiquem bem!